A polícia confirmou a morte do modelo e ator Ricardo Merini, de 37 anos. Ele foi encontrado na madrugada do dia 22, próximo ao Terminal Bandeira, que fica no centro de São Paulo, e como estava sem documentos, não foi identificado naquele momento. A identidade de Ricardo só foi confirmada no último sábado, depois de uma nova coleta das digitais do corpo. De acordo com o lado do ML, a causa da morte foi traumatismo crâniano, mas a polícia ainda investiga como aconteceu essa morte. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo não informou em quais circunstâncias o ator foi encontrado e nem se havia sinais de violência no corpo. Amigos e parentes acreditam que Ricardo foi vítima de latrocínio. Mais detalhes dessa história você acompanha no site do Metrópolis.